Estamos aqui pessoal para a missão roubando em Too Much, acho que é assim que se fala Olha só cara, olha a minha net pessoal, eu tava com dois caras aqui, o Pedrisk e o Biel estavam comigo Mas o jogo tá tão bugado que eu fiquei sozinho aqui galera, mas beleza, vamos lá com a nossa Galivater aqui E vamos acelerar ela pessoal, vamos acelerar aqui com ela E vamos até o local da missão, vamos ver como é que ela é por dentro né pessoal Eu nunca dei moral pra esse carro, eu sempre vendi ela Olha o motor dela cara, caramba ela tá correndo, que é um foguete hein galera Eu vou deixar essa Galivater bem estilera hein pessoal, quero deixar ela bem bonita Ela é uma caminhonete excelente, ela é muito linda essa caminhonete cara, muito linda mesmo Essa cor aqui que não tá ajudando muito, mas assim, ela tem uma beleza, um termo clássico né Um termo, como é que eu posso falar, um popular né Ela é uma caminhonete que não é aquela coisa tanta estilizada, ela é uma caminhonete bem comum assim no estilo Mas que ao mesmo tempo é muito bonita e tá acelerando pra caramba cara, eu tô correndo muito com ela Veja só a minha aceleração aqui no meio dos caos e eu tava conseguindo dirigir bem até eu falar né galera Eu começo a falar e eu começo a dirigir mal, mas beleza Vamos nessa, eu vou ter que fazer a missão sozinho né galera, não sei o que aconteceu com os caras Os caras caíram do serviço, pode ser que seja a minha net, pode ser que seja a net dos caras Mas provavelmente é a minha net né galera, porque se fosse pra acontecer alguma coisa aconteceria na minha, não dos dois caras Vamos lá que estamos a 1km, 600m aqui do local da missão Falta pouquinho aí pra gente conseguir arranjar uma grana Que carro bonito esse aqui que eu passei agora cara, que carro é aquele ali será? Não sei que carro é Vamos lá, estamos a 1km agora, estamos bem pertinho Vai dar pra conseguir uma grana aqui né galera, não sei quanto é que vai dar Mas já dá pra ir pra gente pensar em comprar já Pelo menos as janelas mais escuras ou descer o carro aqui com a suspensão né Várias coisinhas aí diferentes que a gente pode fazer E também tem outras coisas que a gente pode olhar ali pra ver o que a gente pode fazer né Beleza? Eu quero ver se eu consigo botar o emblema do comando nesse carro aqui Porque já que vai ser um carro mais pro comando também né pessoal É bom que esteja um emblema Vamos descer aqui Vamos lá, esse tênis ficou esquisito cara, esse tênis vermelho Vamos parar aqui galera E vamos nessa Beleza, vamos lá que tá no modo difícil pessoal E eu sozinho vai ser bem complicado de invadir aqui Deixa eu meter uma granada ali galera Pra já facilitar um pouquinho as coisas cara Aqui é meu Beleza galera Vamos lá, vamos lá que eu quero explodir tudo hoje cara Hoje eu quero explodir tudo cara, eu tenho que comprar umas granadas extras Ih caramba, muito forte, muito fraca essa granada Tranquilo, vamos entrar aqui que tem Sempre tem um maluco que sobra né pessoal Sempre tem um maluco que sobra aqui pra Dificultar nossa vida Beleza, peguei mais um Vamos lá, vamos lá Caramba cara Ae, headshot Oh E tio Morre cara Caramba o cara não quer morrer, deixa eu pegar sniper aqui pra ele então Headshot Beleza Ô meu que burro Ô meu que burro Cabeça, beleza Eu tenho que cuidar muito Ai caramba, esse banco aqui atrapalha cara Eu tenho que cuidar muito a minha vida cara Vamos lá, vamos lá Ae, cabeça Tá lá carregando, peraí Cabeça Cabeça Errei Errei Acertei, mas não matou Agora matou Peraí galera Ae, tem que ir com calma galera Tem que ter Uma precisão ali bacana no negócio Ih, dá pra pegar um duplo ali hein cara Deixa eu atirar direitinho aqui Um pouquinho mais pro lado Um pouquinho mais pra cá Boa Não pegou o duplo, só assustou o outro Aquele lá tá querendo tomar na pontinha lá ó Um pouquinho mais pro lado Não Caramba o cara só tá colocando a cabeça ali maldito Vamos pegar aquele outro então lá, rapidinho lá ó Ah mano Para de errar, tira o meu Boa no peito O outro ali só tá botando a cabeça cara Olha lá Tem que ser na hora certa Vamos esperar ele botar a cabecinha Que a gente dá um tiro na cabeça Se ele é certinho Mano, mentira cara Mentira que não tá pegando nesse cara velho Ae, molecote Vamos lá Vamos lá que deu pra pegar uma sequência boa aqui galera Vamos que vamos correr Porque os caras tão lá no fim Opa, tem grana aqui galera Grana é grana né pessoal Grana é grana Tem que pegar grana Pode deixar dinheiro no chão cara Onde é que já se viu deixar dinheiro no chão né Tem mais grana aqui ó Já pega aqui Vamos pegando roubando todos os centavos Cara, cada centavo é precioso aí Para a gente tunar na saga limvater Vamos que vamos ali Tem, vai ter um zoeiro aqui na frente Uh Uou, uou, uou Caramba galera Fui brincar Eu brinquei pessoal Fui brincar Querer matar os caras na granada ali Acabei morrendo Isso é perigoso Morrer Caramba Saí lá atrás ainda Para ajudar Vamos lá pegar Nossa sniper de novo galera Só a longa distância aqui Só a long shot aqui Mano do céu Cara, tô com medo agora de entrar lá É louco bicho Tomara que eu não morra galera Se eu morrer a gente tá ferrado Vamos perder a missão aqui Vamos lá milkizinho Vamos lá milkizinho Vamos lá, vamos lá Abaixou Não é nesse milk Mira no certo milk Isso milk Obrigado Deixa eu matar esse cara aqui Beleza Vamos lá Vamos chegar aqui no cantinho Aqui ó Beleza Agora tô num lugar bom Uh Colocar a granadinha aqui ó Bum Boa Double kill Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que tem mais um aqui em cima Aqui ó Sempre perigando esse cara Daqui de cima Ah não O cara de cima desceu Então é o cara que tá ali embaixo Caramba O cara tá aqui embaixo Aqui mano Tem que tomar cuidado Porque esses caras aqui embaixo Mano Pega a 12 milkizinho Pega a 12 milkizinho Vamos botar essa 12 Pra trabalhar Que faz tempo que ela não trabalha Mano Vamos lá Parou Pum Morre tio Beleza galera Agora que vem o problema Agora vem os caras de barco De longe Se eu tivesse uma RPG hein galera Se eu tivesse uma RPG hein Vamos lá milkizinho Uh Nossa Tem que ser muito perfeito O tiro É muito difícil Peguei primeiro Ó o segundo ali Beleza Vamos lá Pegar o da direita agora Daqui a pouco A gente já vai entregar O barco galera Só falta pegar o da direita agora Cadê o barco Tá lá Tá vindo o barco Só deixa ele chegar Mais perto aqui Pegar uma altura boa Mira milk Uh Maldito Ae Beleza Beleza galera Vamos lá pegar o barco agora E agora é hora de ficar vivo Pessoal Não sei se eu vou conseguir ficar vivo Porque sabe como é Eu sempre bato aqui na pedra Caramba Tô quase morto Sabe como é que é né galera Eu sempre tomo uns tiros aqui Quando eu tô dirigindo o barco Cara Impressionante Deixa minha vida recuperar galera Antes de eu sair Porque senão eu vou Sair em desvantagem já né Ô meu boneco bugado cara Ô mano Meu boneco tá bugado cara A vida dele não tá voltando E o meu E o meu boneco Se atirou do barco Ele não quis pegar o barco agora Agora a vida voltou Ele não quer pegar o barco velho Ah mano Que isso Não vai bugar agora né tio Não vai bugar né Vai Vamos ver Entra aí agora É agora foi Beleza galera Vamos acelerar e torcer agora pessoal Acelerar e rezar Pra que eu não morra cara Vamos arrancando lá Vem o barco inimigo cara Eu vou triturar Mandar um tiro aqui de volta Só pra assustar os caras também né cara Não tem moleza também mano Ainda bem que o barco é coberto Pode dar uma ajuda pra nós aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah beleza Deixa eles pra trás Acho difícil eles me alcançar agora Acho que é GG hein pessoal Acho que é GG na missão aqui pra ganhar dinheiro Cara Ganhar bastante dinheiro Vamos lá Vamos acelerar Vamos arrancar Leve o barco até o local da entrega Essa missão a gente já fez algumas vezes né pessoal Então tá bem tranquilo Não tem nenhum que discutir aqui a respeito dessa missão Vocês já conhecem Eu também já conheço bastante Só levar o barco aqui no canto a gente consegue aí Um dinheiro bacana galera Pra gente já dar uma turnada aí na galivater E vamos nessa que falta bem pouquinho pessoal Falta bem pouquinho Vamos lá carrinho Vamos lá barquinho Quer dizer Vamos lá barquinho Acelera barquinho Acelera barquinho Estamos chegando Estamos chegando Beleza Vamos entrar aqui à direita E entregar o barco galera Vamos de boa Tá aí pessoal Só frear agora Tá aí Barco entregue galera Conseguimos cumprir a missão sozinho No modo difícil Missão concluída Quanto de dinheiro? 15 JP E 14.070 dólares galera Aí pro Milky da Zoeira Muito bom dinheiro Tem que dar o curtir galera E vamos lá Para o próximo serviço Estamos aqui pessoal Para uma corrida off-road galera Isso mesmo Vamos ver qual é que é os veículos que tem aqui Tem a moto Então já vamos pegar a moto aqui galera Tá eu O NoKills O Capitão Feliz E o Pedriscis aqui galera Eu não era o host da corrida Então vamos nessa pessoal Ver se a gente consegue vencer essa corrida Cara Essas corridas que sempre Dão Um nervoso galera Porque Olha isso cara Olha que isso cara Olha o que eu tô bugado mano Eu tô de lado cara Por que é isso jogo? Por que vocês fazem isso comigo? 3 2 1 Olha eu tô bugado Ainda saia atrás ainda cara Mano O jogo me ferrou duas vezes cara Me ferrou a terceira agora Ah mano Essa corrida não vai nem contar né galera Vai nem contar essa corrida Pelo amor de Deus né galera Chega a ser absurdo isso né Que que foi isso cara Eu não entendi nada mano Saí de lado Saí depois Aí depois fui bater ainda Aí complicou toda a minha vida Fiquei aqui pra trás Bem pra trás na verdade Mas vamos lá galera Tentando empinar aqui que a gente mora Alcança os caras mano É só manter a calma Vamos manter a calma meu Mantenha a calma Tranquilidade O jogo rouba de ti Mas tu é BR cara Tu é rué Tu não desiste nunca velho Tu é rué cara Ainda tem trânsito aqui pra atrapalhar Olha ver se os caras batem no trânsito também O trânsito é bom se a gente não bater né galera Então vamos frear aqui Beleza Ai droga Eita cacilda Fui muito mal de novo cara Fui muito mal agora cara Fui muito mal mesmo Mas vamos nessa Vamos nessa que eu fiquei bem pra trás Vai ser difícil de eu empatar com os caras aqui da frente Vamos lá meu quizinho Vamos lá meu quizinho Acelerando essa moto cara Acelera essa moto aí meu quizinho Acelera essa moto pra tentar alcançar os adversários Entrando a direita Vamos lá Os caras já estão lá na frente já Ficou meio difícil Um cara bateu Pelo menos em último eu não fiquei Tá aqui o bot O bot não né O bug Chamei de bot O negócio que porcaria Beleza Vamos lá Nem me fala em bug né galera Porque aquela saída ali já foi o suficiente já de bug hoje Vamos lá pessoal Vamos lá que o cara tá lá na frente Aí fica difícil de buscar né pessoal Mas vamos nessa Vamos arrancando aqui Galera Voltando aqui pessoal Eu tive um pequeno problema aqui Com a minha câmera Acho que ela voltou a gravar agora galera Tem um bug tremendo ali E agora eu tô na primeira colocação E vamos ver se a gente consegue se manter pessoal Não sei se eu vou conseguir me manter Mas estamos indo aqui pessoal Infelizmente a minha câmera perdeu E eu vou perder a corrida aqui de mostrar pra vocês Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui Ver se eu consigo recuperar Mas tá aí galera Consegui Fiquei em primeiro lugar na corrida galera Que porcaria pessoal Eu tô com pouco HD Porque eu tenho HD de 150GB E aí as vezes enche E eu tive que ir na correria aqui galera Botar, clicar pra gravar de novo E ainda consegui vencer a corrida Ficando em primeiro lugar Beleza Tempo aí 3 minutos e 54 segundos de corrida Deu vitória Deu GG Tá aí 3.920 de grana E vamos lá pessoal Para o próximo serviço E ver se dessa vez não dá problema Estamos aqui pessoal Para uma corrida galera Stunt Jump Spectacular Spectacular Espetacular 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 É uma corrida aí galera Que eu peguei no site da Rockstar Eu vi alguns serviços que vocês me mandaram aí pessoal Mas alguns eram de Play 4 Eu não consegui adicionar os favoritos E vamos que vamos pra essa corrida Essa corrida aí é de algum gringo famoso E vamos nessa pessoal Ver se a gente se dá bem aqui Vamos ver qual é que vai ser né galera Tô bastante ansioso Vai começar 3 2 1 Foi galera Vamos já arrancar com o nosso carrinho aqui cara Vamos arrancar com o nosso carrinho aqui E vamos nessa ver qual é que é dessa corrida cara Fazendo que é reto aqui Meu Deus Deixa eu frear aqui velho Caramba mano Você é louco bicho Deixa eu restaurar aqui galera Que vai ser melhor pessoal Vai ser melhor Já comecei mal cara Comecei extremamente mal cara Comecei extremamente mal Eu não sabia Eu não conheço a corrida A corrida é complicada né pessoal Não é assim pra conseguir Meu Deus do céu Tem que subir aqui na rampa Nossa senhora velho Caramba mano Passei do bagulho cara Passei do bagulho Mas deixa eu voltar aqui que eu pego Beleza Deixa eu Vamos lá meu quizinho Vamos lá meu quizinho Acelera esse carro meu quizinho Acelera vai com calma Caramba Corrida extremamente complicada Pessoal vamos acelerar Aproveitar que os caras ficaram um pouco pra trás Vamos que vamos que eles já estão vindo de novo Vamos lá que agora é a hora de arrancar Caraca o cara fez um esquema ali Que deixou a corrida extremamente difícil Vamos lá arrancando Essa parte tem que ir reto Caramba o cara vai mandar subir lá reto Tem que subir por aqui Caramba vai mandar eu saltar Eu vou saltar então cara Caramba mano Caramba mano Caraca olha essas corridas tio Olha essas corridas mano Deixa eu entrar aqui a esquerda Antes que os caras vejam Que é pra vir pra esquerda Caraca bati em outro negócio A corrida é muito bem feita Mano os caras são muito espertos Vamos lá vamos lá Vamos arrancando Vamos arrancando e torcer Pra que não tenha mais surpresas Que a gente consiga vencer essa corrida Tem que subir aqui na rampa Que dá sorte de pegar o negócio Deu pra pegar ainda o negócio Eu caí aqui no bagulho Aqui cara não sei se vai dar pra voltar pra pista Vai dar Vai dar pra voltar aqui na frente De boa Tranquilo vamos lá O negócio é pra cá mano Tem que ter muita Muita tranquilidade Pra conseguir fazer os negócios Cara Entrando aqui a direita Boa Ai caramba Eu não quis passar ali Porque eu achei que ia bater Calma meu Calma meu Vamos com calma Cara vamos com calma Beleza Vamos nessa Tem que subir aqui Pular aqui na rampa Caramba Mas essas rampas são muito Em cima dos negócios Os caras tão chegando Ai velho Mentira Que meu carro fez isso Cara Ai meu carrinho Ai meu carrinho Perdi a corrida Cara Perdi a chance da corrida Cara Tem primeiro ainda Como cara Como é que os caras Não me passaram mano Velho do céu Que cagada Que sorte Que sorte Vamos arrancar aqui pessoal Aproveitar que é uma reta Pra deixar os caras Pra trás Eu ratiei muito Dei muita sorte Que os caras não passaram De mim agora Dei muita sorte Vamos lá Que tem que entrar Direita Deixa eu frear aqui Boa Meu quizinho Freiei Consegui fazer uma bela curva Aqui com o nosso Cromadinho da zoeira Galera Vamos lá Nosso veículo Que tá mandando muito bem Tinha muita gente Pedindo pra mim Trocar a cor do neon E botar Um estilo diferente Mas Eu vou fazer isso Mais pra frente Deixa eu só conseguir Uma grana Talvez E ainda vou ver O que vocês vão decidir Nos comentários Pessoal Ver se vocês vão querer Que eu compre o Adres Querem que eu compre o Zentoro Ou se vocês querem Que eu compre um apartamento Galera Vamos que vamos lá A gente já tem um apartamento Mas a gente pode ter até três Se eu não me engano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos entrando na direita Aqui Boa Aqui a tradinha difícil Eu tô bem tranquilo Na corrida galera Desde o início da corrida Caraca Os caras já estão Atrás de mim aqui Veio Olha o meu carro Não explodiu mano Meu carro mandou muito bem Agora A cromadinha da zoeira Mandou muito bem O helicóptero tá me acompanhando Aqui os caras estão chegando já Os caras já estão ali na rampa Pularam na rampa agora Beleza Vamos entrar aqui a direita Caramba Olha só Tem que entrar aqui dentro mano O bagulho é muito louco Veio Muito louco mesmo Deixa eu devagarinho Porque tem que dar a volta aqui Já percebi aqui Vi pelo mapa Que tinha que voltar E beleza Que os caras estão chegando Pessoal Os caras estão chegando Estão chegando bem Cara Então Espero que essa corrida Acabe de uma vez Caramba Caramba Será que deu pra passar Nossa Consegui entrar maneiro Aqui em cima cara Tenho certeza que os caras Não tem problema pra passar ali cara Aquela parte é bem complicada Não deu pra entender direito Mas eu consegui passar E consegui pegar Aqui O checkpoint Pessoal Vamos lá Avançando aqui 4 minutos de prova já E a gente conseguindo Se manter em primeiro Talvez tenha pra ganhar Duas corridas seguidas Infelizmente perdi ali Deu um problema ali na minha placa Na outra Mas Essa aqui espero que não dê Acho que não vai dar Vamos lá Vamos lá Tá aí galera Vamos vencer a corrida pessoal Os caras ficaram bem pra trás Meu Deus do céu Deu pra vencer a corrida aí Caramba Cadê os caras Mano Gruizada Cadê vocês Gruizada Poxa Eu queria fazer uma corrida aí Uma corrida difícil Uma corrida perigosa E os caras não chegam nunca Mano Eu não sei galera Acho que eu vou terminar Essa corrida de óculos Quem sabe De óculos Acho que termina bonito né pessoal Termina bonito a corrida Eu acho Ajeitar um pouquinho o fone aqui O oclinhos Beleza Vamos dar uma arrancada aqui ó Vamos lá meu fuzinho Só acelerando aqui pra ver Ó lá vem os caras ó Ó lá os caras vindos ó Adeus amigo Hahaha É assim que o BR ganha uma corrida né pessoal Assim que o BR ganha uma corrida Conseguimos vencer pessoal Deixamos nossos adversários pra trás E agora é só esperar pra ver quanto de grana deu Acho que não deu muita grana mas De boa pessoal Tá aí O cara terminou em segundo Eu acho Terceiro Beleza galera Ficamos em primeiro É só comemorar Vamos lá Cinco minutos de prova Quinze JP E Seis mil setecentos e trinta Deu bastante dinheiro galera Deu uma grana bem legal aí Pro mil que da zoeira É só dançar o Creu 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 Molecada Com o mil que mil que mil que jovens Cara eu tô bastante ansioso pra ver O que vocês vão pedir Apartamento Aderos em torno Tô bastante ansioso Vamos lá pessoal Pra próxima partida Estamos aqui galera Para mais uma corrida Pessoal Vamos que vamos nessa Com o mil quezinho da zoeira aí Com o seu cabelo estilizado Galera Vamos lá Jogar mais uma partida Ver se a gente consegue vencer Eu vou tentar Depois de atunar o HL invater galera Porque eu não quero Continuar fazendo serviços Porque eu tô muito curioso Pra saber o que vocês vão fazer Se vocês querem o Ader Se vocês querem o apartamento Então eu vou focar no próximo No próximo vídeo A gente vai focar em fazer missões Pra gente ganhar dinheiro Beleza? Então vamos fazer lá O último serviço hoje Vamos fazer uma corridinha O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais rápido Eu tô sem tempo galera Já é onze horas Eu tenho que terminar esse vídeo Pra lançar ele hoje mesmo E vamos lá galera Para a última corrida do vídeo de hoje Tentar fazer três corridas perfeitas Acho difícil galera Tá cheio de gringo bom aqui cara Cheio de gringo que manja dos paranauês E eu tô extremamente bugado hein cara Caramba mano Mas beleza Vamos lá Nossa senhora mano Caraca velho Nossa mano Fiquei em último lugar cara Os caras me trituraram Que os caras esqueceram de correr aqui E bateram E galera Provavelmente o Bial vai estar assistindo O Bial te mandei uma mensagem galera A net dele tava bugando O jogo Eu não vou deixar esse cara pular também mano Caramba A net dele tava bugando Os outros entraram Eu tive que expulsar o Bialzinho da zoeira E o Bial Mas na próxima nós joga aí Quanto a internet tiver melhor Beleza Foi mal aí por isso Mas funcionou cara Eu te expulsei E os caras conseguiram entrar Tava bugado mesmo E vamos lá pessoal Ver se a gente consegue alcançar Nosso adversário Mas a corrida é difícil Então vamos lá Vamos lá Caramba mano A corrida é bem difícil Pra falar a verdade Nossa Tem que pegar por cima só cara Caramba cara Isso vai ser bem complicado De conseguir fazer cara Você é louco bicho Vamos lá A zampa que os caras criam moleque Nossa senhora bicho Fiquei em pé Não Ixi mano Nossa senhora Nossa senhora cara Explodiu o carro Foi pra última colocação cara Será que só eu Não consegui pular ali em cima cara Os caras tudo conseguiram mano Isso é louco bicho Vamos acelerar então pessoal Vamos acelerar então Vamos lá Ah tá Dá pra pegar assim Por isso que os caras conseguiram Beleza então Vamos lá Ai caramba cara Mano eu sou muito ruim Nessas corridas cara Muito ruim mesmo cara Olha eu sou um lixoso Nessas corridas cara Já tô em último lugar Aqui de novo Vamos tentar subir aqui Ver se eu consigo ir bem Nessa rampa agora Vamos lá Os caras já estão terminando A corrida Já estão terminando Em último de novo De novo não né Fazia tempo que eu não Terminava em último Tô em sexto aqui E vamos lá Que deve ter mais rampa né cara Provavelmente tem mais rampa Não sei Ou não talvez Provavelmente não cara Que droga velho Vamos lá Vamos lá Vamos entrar à esquerda aqui De boas Vamos ver Consegui aqui Entrar à direita de novo E vamos nessa pessoal Pessoal Acelerar aqui Os caras estão terminando A corrida Só porque eu tava em último Não teve mais rampa né Pra dificultar os caras da frente né Cicatar jogo Vai cicatar jogo Já tem uma rampa aqui Mas o cara vai conseguir pegar tranquilo Como eu também vou conseguir pegar Beleza galera Terminamos em último lugar Que coisa feia cara Essas corridas de mega rampa Não foram feitas pra mim cara Eu não consigo jogar Eu sou o cara Gosto de jogar corrida clássica né galera Aquela corrida no chão mesmo Essas mega rampa aí Não me animam muito Mas beleza galera Vamos ver Foi rapidinho a corrida Talvez eu consiga fazer o próximo serviço Se os caras fizerem rápido Vamos ver se a gente consegue Estamos aqui galera Para o mata-mata Pessoal Vamos que vamos nessa Os caras conseguiram Ir rapidinho aí Pra se arrumar Pra conseguir outro serviço Então deu tempo De a gente conseguir fazer Outro serviço aqui Vamos ver como é que a gente vai sair Neste mata-mata galera Vamos lá Tomara que a gente consiga ir rapidinho Pra gente já conseguir Pra eu já conseguir Editar o vídeo E trazer ele hoje Beleza Tá aí Mata-mata no pira Eu nunca fiz esse mata-mata Minha primeira vez aqui Então vamos ver se a gente consegue Ir bem nele E vamos nessa moleca Deixa eu já pegar minha arma boa Aqui cara Não, não vai dar nem pra pegar A arma boa Porque já tem um cara Que é direito aqui ó Pedindo pra levar tiro já ó Primeiro já foi Beleza Deixa eu girar aqui galera Porque tá vindo um lado Do outro cantão lá ó A gente já vai meter Umas balas nele aqui ó Se esconde milcão Caramba mano Beleza Mete umas balas Nas costas dele aqui galera Eita arma Beleza galera Headshot ainda eu acho Mano se esconde atrás do carro Não é pra se esconder Na frente do carro não Meu que Caramba Ih o cara tá Mandando bala aqui galera Deixa eu trocar uma granada nele ali Deixa eu ver se vai chegar Ai, ai, ai Pelas costas Morri pelas costas agora galera Que droga Dois a um Eu quero ver se eu consigo Pegar minha arma de novo Deixa eu ver se eu vou Beber com essa carabina aqui Uh, uh É meu, é meu, é meu, é meu Eita caramba Vai milcão Vai rápido Antes que o cara pare Ui, droga Caraca Mano Hum, vamos lá milcão Deixa eu pegar minha arma galera Aqui, tá aqui minha arma Beleza Essa arma aqui eu me dou melhor Me dou bem melhor com ela Já tô mais acostumado a jogar com ela Com silenciadorzinho aqui Silenciador de boa É o meu estilo galera É o meu estilo Beleza Matei o cara ali Que tava me matando toda hora Vamos na correria aqui Pegar a vidinha aqui ó Caramba Pega a vidinha meu Beleza Peguei a vidinha já Vamos entrar aqui à direita Aqui tem problema Aqui ó Logo aqui ao meio Aqui já tem um cara aqui Ali É meu Beleza Ele tá ativando pra lá É porque tem problema pra lá Também pelas costas 4x4 O bagulho tá empatado aqui Tá pegado o jogo galera Vamos que vamos nessa 10 minutos Vamos correr aqui Que já tem um cara aqui ó Caramba Mas esse cara é bom cara Cara difícil de matar mano Gira meu Que tem cara atrás Sai daqui mano Boneco bugado cara Boneco bugado Pra sair do negócio Vamos lá que tem cara aqui Tem cara que me diga Aqui na frente Eu não tô vendo ele E tem um cara nas costas Deixa eu me abaixar aqui galera Pra não ter problema Ah vi o cara já O cara tá ali em cima mano Como assim cara Ah já vi Beleza Deixa eu botar a cara ali galera Ae beleza Deixa eu me abaixar aqui pessoal Que tem um cara aqui na minha frente Mata aquele aqui ó Vai milcão Caramba mano Caramba mano Isso aqui eu achei de detalhezinho Na fase cara Difícil de jogar aqui mano Tem um cara aqui na frente Pelo menos é o que o mapa diz Mas eu não vi o cara galera 7 a 6 aí Não me dei muito bem com esse mapa aqui não cara Tô achando esquisito Uh Gira e pega Como assim mano Tá falando que o cara tá aqui Aqui Beleza De boa Ai droga Gira milcão Ae moleque Ai cara das costas mano 8 a 8 velho Vamos lá jogo Me deixa um de costa aqui Um cara de costa pra mim Pra me matar também Ah tá É só eu que fico Ah tá beleza então É só eu que me ferro Tranquilo Vamos nessa aqui Pessoal que tem meio dia aqui ó Olha isso cara Olha aí mano O cara só tá aí nas minhas costas mano Sai uma vez na minha frente Por favor cara Mano Tinha que fazer uma contagem Quantas vezes eu já morri De estar de costas Pros caras aqui mano Impressionante velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá que tem cara pra cá ó Corre meu cão Corre meu cão Corre antes que tem um cara Sai nas tuas costas E tu morra Vamos lá Ae beleza Peguei Peguei porque eu vim Pras costas do cara né galera Não foi porque eu dei Respawn nas costas do cara Vamos parar aqui Aquele cara vai vir ali Mas com certeza vai vir Gente por aqui ó Beleza é meu Tranquilo Deixa eu cuidar aqui Porque vai vir gente Por aqui também Tem três lados Pros caras virem aqui É muito perigoso Ficar aqui velho O que que eu tô fazendo Aqui ainda mano Ai droga Cadê os caras velho Tá agora os caras sumiram do mato Ali Beleza Peguei mais um Muito tacrânio nessa calma Vamos tacar uma nessa hora Vamos lá Parou Beleza Tem um vindo ao meio dia aqui galera Meu que tu é foda Obrigado Tô um pouco nervoso pra agradecer Salve aí É o melhor É o melhor Ai droga As costas As costas As costas Ai Uh Pera aí galera Que eu tô de granadinha aqui mano Ui o cara tá de granada também Joga a granada Morra meu Ai droga Flood Mentira que não matou o cara Mano A granada explodiu do lado do cara Velho Mas que droga mano Vamos lá Peguei granada cara 11x11 O jogo tá muito pegado O jogo tá muito pegado Ó meio dia aqui ó Ae Beleza Peguei o cara Tem problema logo a frente Ele sabe que eu tô aqui Porque eu matei o cara Tá ali Ou não sabe né galera Beleza Matei mais um Lá que tem o cara logo As costas De novo Mano Ai velho Como é que eu me mexo assim cara É bom eu ficar parado Então né Sair e ficar parado Porque eu só tomo das costas mano Tá agora eu saí um pouco Nas costas do cara também mano Agora eu não posso reclamar também Ah mataram o cara Beleza Saí nas costas Mas saí longe né Que porcaria 13x12 galera O jogo tá muito empatado mano Quem ganhar ganhou cara Olha que Ai mano O ferro parou a minha arma Caralho Que droga mano Vamos lá Milkzinho Vamos lá milkzinho Ai droga Deixa eu matar esse cara agora Mano Ai velho Caraca mano Eu vi o cara Tô com sequência de mortes cara Gira meu quizinho Mano Não consigo cara Não consigo cara Não consigo matar mais ninguém cara Ah morre Ah finalmente Saí da sequência de mortes Aleluia cara Aqui esquerdo Vamos lá milk Sem medo Sem medo de ser feliz Sem medo de ser feliz Boa milk Empatei com o primeiro Finalmente Vamos lá milkzinho Tem cara aqui ó Boa 16x15 galera Também pelas costas Também pelas costas 16x15 Vamos lá Consegui voltar pra liderança É correria galera É correria total Beleza Peguei o cara que tava me matando toda hora Aquela hora ali O Ian Sisto Alguma coisa assim Não sei o nome do cara Ian Sisto Vamos lá Olha ali Uh Peguei mais um Moleque 18x15 Esse cara tava atirando pra cá É porque tem problema pra cá Uh Beleza Peguei mais um Vamos rápido milk Vamos lá que tu tá no embalo milk Vamos lá que tu tá no embalo milkzinho Peguei mais um Beleza No headshot No headshot frenético Vamos que vamos Parei aqui atrás Jinguei Girei Tomou lá O cara morreu 20x16 Acho que eu fui bem Me destaquei Agora galera Fiquei tranquilo Caramba Tô aí pelas costas De novo Pelas costas De novo Vamos lá que eu tenho que fazer mais kill galera Daqui a pouco o cara tá empatando comigo já Vamos lá Meio dia Beleza Aqui Aqui Vai 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 Chega 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 Chegando Chega Chegando Uh como é que o cara sabia que eu tava aqui mano Mano do céu mano Morre Marcos Caramba o cara tomou de granada Tomou de tudo Mas não morreu cara Ai a granada aqui velho Nossa Mano tava atrás da parede Me pegou ainda cara Tem 2 minutos 21x18 Velho Vamos lá milkzinho Vamos lá onde é que eu tô Beleza Tô aqui Tranquilo Já tô ligado onde é que eu tô Beleza Os caras tão pra lá Uh Matantes Beleza Matei antes de morrer Tá bom 22x19 cara Vamos lá galera O tempo é nosso favor agora pessoal O relógio tá do nosso lado Obrigado jogo Agora o jogo roubou pra mim galera Isso aí que é bom Agora rouba pra nós tá bom Quando rouba pros outros Tudo é foda galera Vamos lá vamos lá vamos lá Peguei 2 Boa Agora ganhei o jogo galera 24x20 Difícil ele matar 4 em 1 minuto galera Mas pode acontecer Já fiz isso galera Já fiz isso aí de 1 minuto já cara Então é bom a gente matar mais um pelo menos Roubaram nossa kill E eu acho que foi logo o cara que tá precisando Ui droga 24x21 cara Passa tempo 1 minuto cara Ele pode fazer 3 kills tranquilamente cara Mas eu posso fazer 1 kill pelo menos Vamos lá que tem um cara aqui Logo meio dia Que é logo a frente aqui cara Ele entrou 24x21 ainda Beleza O tempo tá passando A barba vai crescendo Vamos que vamos 22 Mata 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 Beleza galera Kill ótima pra nós agora 25x22 pra piorar Acho que agora é nosso Agora é difícil demais pra ele Eu sei que eu vou tomar das costas aqui galera Então é bom ficar ligado Ui 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 Caramba De onde é que veio isso Tira milquizinho Tira milquizinho Beleza Peguei o cara que tava tentando me empatar comigo Vamos lá que tem mais um aqui Girando milquizinho pelas costas Tem problema Gira de novo Tá quase morto Tô morto basicamente Nossa consegui matar mais um Quase sem vida Mitei mitosamente agora na mitagem Meu Deus do céu 11 segundos Girou milquizinho sem vida de novo Matei mais um sem vida Caramba cara Mais um Caraca Que que foi isso Senhoras e senhores Tem que bater palma de em pé mano Não Tem que bater palma de em pé Porque Foi Sensacional Moleque 20 mil 20 mil cara Caraca Ainda subi de level Milk milk Uhul Milk 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 Yes Caraca velho Caraca velho Caraca velho Que dia Que isso moleque Põe o óculos da zoeira pessoal Porque essa mereceu E foi demais Torcedor Caramba galera Vou ter que ir pro modo livre Que tava cheio de zoeira Ali ajudando no jogo Mas tá na hora do milk correr Pra editar Muito obrigado Vocês todos que estavam juntos ali Cara Demais essa partida Caraca Partida Tomei muito Quil pelas costas Muito quil direto pelas costas De repente reagir Eu tinha isso aqui de vida galera Não tinha quase nada de vida Matei uns 5 ou 6 galera Botem nos comentários Quanto foi Pra gente ver ali cara Acho que foi uns 5 cara mano Não sei velho Beleza Vamos lá galera Vamos lá É isso aí galera Estamos aqui no modo livre Pessoal Conseguimos juntar 46 mil E agora eu quero que vocês Participem do jogo Né galera Já caí aqui Mas eu não vou voltar Porque eu já tô sem tempo Cara Galera Seguinte Deixa aí nos comentários Com esses 46 mil O que que eu faço No próximo vídeo Eu turno a Galivater Termino de turnar a Galivater Deixa pra juntar Pra comprar o Adder Deixa pra juntar Pra comprar o Zentorno Ou junto aí Pra comprar o apartamento Beleza Tem essas 4 opções Leia todos os comentários Deixa aí Não esqueça de deixar Aquele gostei Aquele like galera Pra ajudar na divulgação Aquele abraço Meus amigos Falou E fui jovens